Fala galera, beleza? Sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos de volta aqui no GTA 5 Online galera, hoje mano. Pra mim tá dando uma dica pra vocês e é uma dica monstra, beleza galera? Vocês vão curtir pra caramba aí essa dica, beleza? Vocês já viram aqui que eu tô com o tanque né mano? O APC aí, que é o novo tanque de guerra aqui da DLC, é, tráfico de armas que saiu no GTA recentemente galera. E mano, esse tanque, não só como ele, mas todos os veículos são, cara, são excelentes veículos. Dá pra fazer uma bagunça da hora na sessão aí, beleza? Mas aí você deve tá com aquele problema cara, de que não deve tá conseguindo comprar os veículos né cara? Porque tá sem dinheiro e tudo mais. Mano, eu vou te ajudar a resolver seu problema cara. É pra agora velho, a gente vai resolver esse problema agora, beleza? Vocês sabem aí que eu tenho uma parceria com o Pedro Mods galera. E o Pedro mano, sempre fortaleceu e fortalece geral que precisa, tranquilo mano? Vamos supor, se você tá sem dinheiro mano, tá sem grana no GTA 5 online, entre em contato com o Pedro galera e adquira sua conta mano. Porque as contas lá que o Pedro tem galera, são contas excelentes mano, sem risco de banimento, fechou? E tão com os preços bem bacanas mano, ó, pode confiar cara, são com os preços bacanas essas contas aí. Fechou galera? Aí você deve tá se perguntando, é RD, como é que eu vou adquirir uma conta com o Pedro mano? Sendo que eu nem é, conheço o Pedro, sendo que eu nem converso com o Pedro. Galera, o link da página do Facebook do Pedro mano, vai tá aí na descrição. É, basta simplesmente você tá indo lá, eita mano, meu controle aqui desligou. Basta simplesmente você tá indo lá e chamando o Pedro lá na página mano, falando que tá querendo adquirir uma conta e tudo mais, entendeu? Mas não se esqueça de falar que você foi pela RD mano, porque você falando que foi por mim, entendeu? Por esse vídeo aqui, coloca a hashtag vim pela RD, o Pedro vai tá sabendo e o Pedro vai tá fazendo um preço bacana lá pra você, beleza? Então deixa eu explicar pra vocês aqui mais ou menos como é que tá mano. O negócio é o seguinte ó, o Pedro no momento galera, só tá tendo conta pro PC, pro PS3 e pro Xbox 360, tranquilo galera? Pro PS4 mano, e pro Xbox One galera, ele vai ficar devendo mano, porque pra esses aí ele não tá tendo tranquilidade. Mas então vamos lá galera ó, ele tá com um serviço pra essas plataformas aí mano, é tipo, de bilhões, entendeu? De milhões e bilhões mano, se você quer ficar milionário ou bilionário galera, a escolha é sua. Vou entrar com o nosso tanque aqui na água mano, porque o nosso tanque é fodão galera. Nosso tanque anda na água, anda na terra, anda em qualquer lugar, tranquilo? Então vamos continuar aqui, eita mano, deu um mergulho aqui bravo ó, se liga? Mas então vamos continuar aqui galera ó, se você tá querendo ser milionário ou bilionário, você pode sim galera. Só pra galerinha aí que joga no PS3 ou no Xbox 360, pode ser milionário ou bilionário mano. Lembrando galera, que os preços lá da conta do Pedro mano, estão bem em conta, beleza mano? Cara, tá muito barato, você não pode perder galera, não pode perder, entendeu? Chega de sofrer aí no GTA Online pra comprar as coisas, tranquilo? Você não consegue juntar dinheiro mesmo já tendo feito todas as missões. Vamos lá ó, Xbox 360 e PS3, você pode ser milionário e bilionário mano. Com o nível até 8 mil galera, você pode ter o nível de 8 mil, entendeu? Pode ter o nível de 8 mil no GTA 5 Online, no PS3 e no 360, beleza? Já no PC galera, você pode ter o nível até o nível 500, beleza? Antes era até o 750, agora você pode ter até o nível 500 aí no PC mano, no computador, beleza? E de dinheiro você também pode ser milionário ou bilionário, beleza? Ele tem todos os pacotes de bilionário e bilionário galera. Claro, se você quiser saber mais detalhes mano, chame o Pedro galera, o link, o primeiro link aí na descrição É o link da página do Facebook do Pedro. Fala que você foi através desse vídeo, coloca o hashtag VimPeloRD, beleza? E ele vai tá te informando galera, todos os pacotes que tem lá, entendeu? Todas as contas pra você tá adquirindo mano, pra você tá adquirindo, fechou? Que aí vai ficar bem da hora mano, vai ficar bem mais fácil aí pra você. Pode crer mano? E cara, o link do meu comando vai tá aí na descrição desse vídeo também. RD Gameplay galera, você que joga no PC e quer jogar comigo mano, que eu também agora vou tá começando a jogar online mais frequentemente, entendeu? E lembrando, mas é de dia galera, a noite eu só vou jogar a noite com a galera do comando quando eu tiver em live, beleza? O link do comando vai tá aí na descrição, mano, entra no comando e já deixa o comando ativo aí. Pra sempre que eu entrar no GTA 5 online, eu vou tá mandando convite pra galera do comando, beleza? Então se você não tem dinheiro no PC, tá querendo ficar rico no PC pra poder jogar comigo mano, não se esquece aí de tá chamando o Pedro, tá comprando a sua conta. Os preços estão bem bacanas mesmo galera, pode confiar mano, não tô mentindo pra vender, os preços estão bem bacanas mesmo, você ligou? Olha aqui ó, eu mano ó, eu ali ó, dá pra vocês verem mano ó, olha o dinheiro, eu tenho mais de trilhões nessa conta galera, porque antes podia colocar trilhões né mano? E o Pedro colocou pra mim galera, e olha, tem muito tempo, vocês sabem que tem muito tempo que eu tenho essa conta e nunca tomei banho galera, nunca tomei banho nessa conta mano, nunca fui banido, entendeu? Tô tranquilo. E meu nível ali ó, é 311, que eu creio que não precisa mais que isso, se ligou? Eu fiz esse daí, falei com o Pedro, pode deixar só 311, que não preciso mais, entendeu? E o Pedro fez do jeito que eu queria galera, então vai lá, adquira sua conta, tem pra PC, Pra galerinha da antiga geração Xbox 360 e PS3 também tem conta, entendeu? Ele só vai ficar devendo galera, por enquanto, pra galera do PS4 e pra galera do Xbox One, beleza? Porque no momento mano, não tem galera, não tem pra essas plataformas aí, pra tranquilidade. Mas pras outras você pode ir lá, se você é da antiga geração, ou joga no PC mano, pode ir lá que você vai conseguir a sua conta modificada, entendeu? Com nível, dinheiro, lembrando que já vai vir com todos os carros liberados galera, você não vai precisar gastar seu dinheiro com carro mano, então vale muito a pena, beleza? E se você viu esse vídeo aqui até o final mano, e quer que eu esteja fazendo uma live aí pra gente tá zoando junto, assim que você adquirir sua conta, Não se esquece de colocar aí a hashtag live mano, que aí eu vou tá sabendo e vou tá abrindo uma live, claro, se vocês quiserem mano, beleza? Então é isso aí ó, link da página do Facebook do Pedro, pra vocês estarem entrando em contato, tá aí na descrição, vai lá mano e adquira sua conta, Tranquilo? Fala que foi pela RD, o link da minha página do Facebook também tá aí na descrição, se você não me segue lá, link do meu Instagram, link do meu Twitter também, Não se esqueça de ficar me seguindo lá também, beleza? Falta um pouco pra gente bater 10 mil seguidores lá no Instagram mano, então vamos embora, beleza? Não se esquece de deixar o like nesse vídeo aí, se você gostou dessa informação que vai te ajudar bastante, E se ainda não é inscrito aqui no canal, seja muito bem-vindo, já se inscreve aí e ative o sininho pra sempre que sai vídeo novo vocês receberem as notificações, fechou? Então é isso aí mano, muito obrigado por assistir até aqui, até o próximo vídeo, falou, valeu, é nóis, fui!